O Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Tocantins, IFTO, anuncia um novo concurso público que tem como objetivo preencher 51 vagas disponíveis para os cargos de professor da carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico e cargos de técnico administrativo em educação. A escolaridade exigida é de níveis médio, técnico ou superior. Já a prova escrita para técnico administrativo em educação deve acontecer no dia 13 de outubro de 2024. Então, vamos lá.